Fala aí pessoal, beleza? Quem está falando aqui é o Marcão, pra você que é novo no canal seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Venho trazer aqui uma informação, talvez você já tenha visto essa informação em alguns lugares, em alguns canais Mas eu quero dizer o seguinte, este assassinato que aconteceu na Embaixada Rússia, na Turquinha, em Ankara Tem aí um ar de terceira guerra mundial, certo? Você que acompanha o canal, você tem visto aí, em alguns vídeos, que houve muita, como que eu posso dizer pra você Houve muita movimentação a respeito de terceira guerra mundial, de Estados Unidos, Rússia Essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, né? Vários países, como Venezuela, Coreia do Sul, vem enfrentando dificuldades, assim como o Brasil também vem enfrentando dificuldades Eu falo pra vocês pessoal, tudo isso é planejado, tá? Nada do que está acontecendo no planeta está acontecendo por acaso Tudo isso é planejado e está profetizado lá no livro de Apocalipse Assim como alguns evangelhos também está profetizado que o fim dos tempos iria chegar e nós estamos nele Certo? Então este assassinato de embaixador russo aqui é uma traição Certo? Esse infeliz aqui, ó Esse extremista islâmico, né? Que por sinal está com uma roupinha preta, né? Terno preto, branca, camisa branca e gravata preta Bom, não sei, né? Mas vamos ficar atentos pra essas coisas também Pra um bom entendedor, pingo é letra, né? Então o cara estava lá fazendo a guarda, entre aspas, ele estava fazendo a proteção do embaixador russo Em uma inauguração de exposição de fotos na galeria de arte de Ankara E de repente esse cara saca o revólver, ele é um policial Ele saca o revólver e por detrás ele descarrega praticamente toda a sua arma Nas costas do embaixador Acredito eu que ele morreu ali mesmo, né? As informações dizem que ele morreu no hospital Mas a informação que está contida aqui também Aqui é o... Estou aqui no site do UOL, tá galera? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra que você possa também ver a notícia Isso aconteceu ontem, hoje é dia 20 Ontem, dia 19 Isso aqui é uma... Já é uma parte de investigação A Rússia vai lá Uma determinada equipe Que foi... Selecionada pelo governo do Putin Já foi enviada pra lá pra fazer as investigações E segundo as informações Esse cara aqui Foi morto, né? Após ele ter assassinado o embaixador russo Ele foi morto pelos policiais da Turquia Mas... 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 É o que eu falo pra vocês Aonde está a imagem dele? Cadê as informações visuais Com o rostinho dele Que ele foi morto pelos policiais E eu não acredito assim Como aconteceu com o Bin Laden Né? Que os caras mataram ele E depois por uma questão religiosa Jogaram o corpo do cara no mar E aí? Quem acredita nisso? Hã? Quem acredita nisso? É o mesmo tipo de pessoa Que acredita em Papai Noel Coelho da Páscoa Né? Tipo assim Informação Ela... Você matou o cara O cara assassinou ele Beleza Aí a polícia foi lá Foi atrás do cara E matou ele Certo Cadê as imagens? Divulgue uma pelo menos Com a carinha dele Estirada lá no chão Que foi morto pelos policiais E eu não acredito que ele foi morto Né? Esse cara aqui Provavelmente faz parte aí É... Faz parte? Bom Não sei É... Extremista islâmico Pra não dizer outra coisa Né? Extremista islâmico Organizado Dentro de grupos terroristas Organizados Pelos aliados Dos Estados Unidos Do qual a Turquia faz parte Agora eu quero falar um negócio pra vocês Isso significa o que, pessoal? Significa que Nós estamos Ah... Nós estamos Pra se deflagrar Pode ser que aconteça aí A terceira guerra mundial Aconteça entre Rússia E Turquia Lembrando a você Que a Turquia é aliada Dos Estados Unidos Assim também como Alguns países Ah... Do Oriente Médio Catar Arábia Saudita Né? E nós sabemos que todo esse Todo esse conflito De guerra que acontece No Oriente Médio É por conta Desta coalizão árabe Do qual Os Estados Unidos E a Turquia faz parte E aí tem muitos idiotas Com o perdão da palavra Tem muitos Mas muitos idiotas Que acreditam Que é a Rússia Que está causando a guerra Lá na Síria Me desculpe Meu amigo Mas você precisa Se informar De verdade Você precisa ler Muito noticiário Que não seja Tendencioso Certo? É... É... Noticiários Que não sejam aí Pela grande mídia Porque a grande mídia Também faz parte Destas Organizações Então você precisa Procurar meios alternativos Eu sou um dos meios alternativos Que venho tentando Ao longo do tempo Te mostrar O que eles Não mostram pra vocês Posso errar em alguma coisa? Claro que eu posso Né? Por se tratar De uma conspiração Tão grande Eu pequenininho Do jeito que sou Claro que eu posso errar Sou humano Todo mundo pode Todo ser humano Pode errar Todo ser humano Vai errar Algum dia Todo ser humano Pode errar A qualquer momento Certo? E assim que eu errar Com certeza Eu vou me ratificar Com vocês Falando ó Eu errei nessa informação Me desculpa A informação correta Como eu já fiz isso No canal Você que acompanha o canal Você sabe que eu já fiz isso Que eu já me ratifiquei Uma vez Passando Tipo de informação Sobre guerra Sobre a terceira guerra mundial Tinha dado uma esfriada Né? As informações Tinha parado um pouco Mas parece que com este Com esta Situação De traição Que aconteceu Na embaixada russa Dentro da Turquia Embaixada russa Dentro da Turquia Uma traição Uma verdadeira traição Pelas costas Vai Provavelmente Se deflagrar O início Da terceira guerra mundial Lembrando a você Que o Papa Francisco Ele anunciou Se bem que ele anunciou Isso em 2015 Também tá Em 2015 Ele disse Que no Natal Aquele Natal De 2015 Seria o último Natal Seria o último Natal E em 2016 Agora Ele está falando A mesma coisa Será que os caras Os grandes Aí né? Os iluminatis A irmandade O alto grau Da maçonaria Que é Tudo a mesma coisa Mas é uma questão De grau Maior Médio Menor Será que eles Protelaram Alguma coisa Que iria acontecer Essa terceira guerra mundial Iria acontecer Em 2015 Por algum motivo Os caras Protelaram Para 2016 2017 Nós temos Algumas evidências No espaço Algumas evidências Que se definem Junto com a Bíblia Em relação A algumas constelações Em relação A constelação De virgem Com o sol Será que os caras Estão protelando Alguma coisa Para esta data? Ou seja Para o dia 23 De setembro De 2017 Será mesmo Que Nós estamos Vivendo O último Natal De todos os tempos Será que Em 2016 Como foi dito Lá em 2015 Pelo próprio Papa E que agora Ele vem repetir A mesma informação De que O Natal De 2016 Será o último Por que Que um cara Desse Ao falar Isso Para a população E a população Também Não dá Mínima São poucas Pessoas Que É Que entendem O recado Para um bom Entendedor Pingo é letra Como é que Um cara Desse Um papo Mais um Fantoche Lá Da Irmandade Que só Segue O que O lado Invisível Manda eles Fazerem Como é que Um cara Desse Solta Uma informação Dessa É porque Ele sabe De algo Né Pessoal Algo Que já Está planejado Que poderia Ter acontecido Em 2015 Não aconteceu Então pode Acontecer Em 2016 E Este Assassinato Do embaixador Russo Pode ser O início De uma Terceira Guerra Mundial Pode ser Né Lembrando A vocês Que Turquia Faz parte Da colisão Árabe Que contém Os Estados Unidos Que é Oposição A Rússia E Lembrando Também A você Que a Rússia Não está Causando A guerra Na Síria A Rússia O governo Russo O governo Do Putin Foi lá Para acabar Exatamente Com os Extremistas Islâmicos Que destruíram Que estão Tentando destruir Tirar Das mãos De Bachar Assad Bachar Assad O chefe De Estado Da Turquia Estão Tentando Tirar A Síria Das mãos Dele É simples Né As coisas Estão Aí Para todo Mundo Ver É só Captar A mensagem E Ainda Tem uma Informação Aqui Eu vou Deixar O link Para que Você Veja Esse Vídeo Aqui Também Deste Infeliz Extremista Islâmico Assassinando O embaixador Russo Pelas Costas E Depois Que ele Deflagra Quase Toda Todas As balas No corpo Do embaixador No final Ele diz Deus é Grande Será Que o Deus Que ele Acredita É o Mesmo Deus Que nós Cristãos Que Acreditamos No amor Que Acreditamos Em Jesus Cristo Que Acreditamos No perdão Que Acreditamos No arrependimento Que as Pessoas São capazes De Operar Que as Pessoas São livres Para Acreditar No Deus Que as Pessoas São livres Para Seguir A Jesus Cristo Será Que é o Mesmo Deus Que Este Este Cara Que Segundo As Informações Foi Morto Pela Polícia Turca Eu duvido Desse Porque Não Tem As Imagens Será 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 Esse Cara Acredita Mesmo No Deus Do Amor Carregando Uma Pistola Na Mão Que Deflagra Vários Tiros Nas Costas Do Cara E Fala Que É Por Vingança Pelo Amor De Deus Hã Pelo Amor De Deus Que Tipo De Idiota Segue Uma Religião Maldita Cheia De Ódio Dessas Isso É Uma Religião De Ódio De Desamor Que Não Respeita A Crença Do Próximo Que Não Respeita A Vontade Do Próximo Que Não Respeita A Liberdade Que O Próprio Criador Deu Para Todo Ser Humano Religião Não Foi Dada Por Deus Religião Não Foi Criada Por Deus E Nem Por Jesus Cristo Aí Vêm Os Infelizes E Falar Mas Jesus Cristo Veio Do Judaísmo Não Jesus Cristo É Jesus Cristo Judaísmo Pegou Os Fatos Os Acontecimentos Com Jesus Cristo E Fez O Que O Que Que Colocou No Judaísmo Os Caras Colocaram Jesus Cristo Dentro Do Judaísmo Então Jesus Cristo Não É Religião Judaísmo É Religião Islamismo É Religião Cristianismo É Religião Só Que O Cristianismo Ele É O Mais Próximo Do Que Jesus Cristo Pregou Porque O Cristianismo Prega O Amor Prega O Arrependimento Prega Primeiro De Tudo Amar A Deus Sobre Todas As Coisas Amar A Deus Sobre Todas As Coisas Amar Ao Próximo Se Arrepender Perdoar Coisa Que Os Extremistas Islâmicos Não Fazem E Fazem Coisas Muito Muito Piores Do Que A Gente Não Sabe Né E O Que A Gente Sabe A Gente Pode Ver Aqui Ó Né É Só Você Ver Clicar No Link Abrir O Vídeo E Você Vai Ver Que Eles Matam Em Nome De Deus Mata Qualquer Cristão Qualquer Pessoa Que Não For Que Não Acreditar Em Alá Certo E Aqui Eu Quero Comentar Uma Coisa Com Vocês Também Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Que Ver O Vídeo Prestar Atenção No Que Ele Fala Ele Fala Que Alá É O Maior Você Consegue Perceber Que Ele Fala Alá E Aponta Para Cima Ou Seja Alá É O Maior A Informação Que Está Grifada Aqui Que Eu Grifei Para Você Ver Também Ele Gritou Após O Assassinato Ou Seja Após O Assassinato Do Embaixador Ele Gritou Deus É Grande Por Por Que Que O Site Ou A Pessoa Que Escreveu Essa Notícia Não Noticiou O Que Ele Falou Alá É Grande É Diferente Tá Pessoal É Muito Diferente O Deus Que Nós Acreditamos É Diferente Do Deus Que Eles Acreditam Nós Acreditamos No Como Eu Disse Num Deus Do Amor Num Deus Do Perdão Num Deus Do Arrependimento Num Deus Que Pede Pra A gente Amar O Próximo E O Deus Que Eles Acreditam É Odiar Aqueles Que Não Acreditam Em Alá Matar Aqueles Que Não Acreditam Em Alá Aqueles Que Não Adoram Alá Nós Temos Que Matar É Isso Que Eles Estão Fazendo Aí Vem Os Caras Aqui Fala Não Mas Isso A Religião não Prega Como Não Prega Se Eles Estão Praticando Exatamente O Que Está Escrito No Corão Tô Mentindo O Cara Aponta Pra Cima E Fala Deus É Maior Mata O Cara Assassina O Cara E Depois Fala Alá É O Maior Ou Seja Deus Pediu Pra Que Ele Fizesse Isso Esse É O Verdadeiro Deus Isso Aqui É Um Demônio Isso Aqui É O Capeta É O Satanás Que Tá Pedindo Pra Fazer Isso Isso Aqui Não É Amor Isso Aqui É Ódio Pessoal Então Isso Na Minha Opinião Galera Isso Aqui Vai Começar Isso Aqui É Um Aperitivo Não Achei Uma Outra Palavra Que Se Encaixasse Melhor Nesse Termo Isso Aqui É Um Aperitivo Para Se Começar A Se Deflagar Uma Terceira Guerra Mundial Pode Ser Que Aconteça Inicialmente Entre Rússia E Turquia Né Nós Você Que Acompanha O canal Você Vem Vendo Aí Vídeos Que Foram Publicados Através Das Informações Que Estavam Vindo Entre Estados Unidos Rússia Coronel Dos Estados Unidos Mandando Ameaças Para Rússia Oficiais Do Exército Russo Também Mandando Réplica Para Os Oficiais Norte Americanos E Depois Deu Uma Esfriada É Como Diz É Um Monte De Informações Que Está Chegando Tudo Ao Mesmo Tempo Se Se Fosse Falar Aqui Com Vocês Demoraria 4 5 Horas Talvez Um Dia Para Juntar Todas as Informações Mas Todas Essas Informações Estão Entrando Praticamente No Mesmo Contexto Elas Estão Mostrando De Que Algo Grandioso Vai Acontecer E Pode Ser Que Aconteça No Final De 2016 Como O Papa Mesmo Diz Este Provavelmente Será O último Natal Como Diz Em 2015 Só Que Vamos Imaginar 2015 Tinha Alguma Coisa Planejada Os Caras Protelaram Para Acontecer Em 2016 Né Então Nós Temos Aí Vários Petiscos Vários Fatos Que Estão Entrando No Mesmo Contexto Nos Mesmos Contextos Para Ter Início Para Ter Uma Um Motivo É Um Motivo Só Precisam De Um Motivo Para Começar A Terceira Guerra Mundial O Embaixador É O Representante De Um País Naquele País Ou Seja O Embaixador Russo Era O Representante Da Rússia Dentro Da Turquia O Cara Foi Literalmente Traído E Assassinado Pelas Costas Por Um Policial Turco Isso Significa O que Pessoal Significa Na Linha Na Reta Papo Reto Significa Guerra Olha Olha Eu Vou Falar Um Negócio Para Vocês Esse Presidente Vladimir Putin Tem Muita Paciência Com O Ocidente Tem Muita Paciência Com Os Aliados Da Coalizão Árabe Esse Cara Deve Ter Muita Balha Muita Mas Muita Balha Na Agulha Acho Que A Rússia Deve Ser O País Com Maior Arsenal Bélico Do Mundo Porque O que Esse Cara Tá Tendo De Paciência Pra Não Atacar Ninguém Se Fosse Eu Com Tudo Que Está Acontecendo Meu Irmão Não Teria Esse Sangue De Barata Não Se É Que Barata Tem Sangue Mas O que Esse Cara Tá Tendo De Paciência O Que Estão Levantando De Falsas Acusações Em cima Da Rússia É Falsos Ataques Cibernéticos É Falsos Falsas Guerras Falsas Destruições De Hospitais Que Estão Jogando Nas Costas Da Rússia Lá Sobre A Síria Aí Eu Falo Pra Vocês Precisa Ter Sangue De Barata Precisa Ter Sangue De Lagartixa Precisa Ter Um Sangue Gelado Mesmo Pra Aguentar Tudo Isso E Ainda Mais Por Acontecimento Um Fato Desse Né Vem Um Não sei Eu não Vou Xingar O cara Aqui Porque Eu respeito Vocês Mas E a Gente Também Não deve Alimentar Esse tipo De Ódio Né Porque Deus Mostra Pra Gente Deus Diz Pra Gente Praticar O Amor Mas O que Que Você Faria Com Cara Desse O que Que Você Faria Com Pessoas Que Pensam Exatamente Da Mesma Forma Se Uma Pessoa Chegasse Pra Você E Falasse Não Alá É o Maior Você É Cristão Você Deve Morrer O que Que Você Faria Pronto Esse Vai Ser Um Tema Do Próximo Vídeo O que Que Você Faria O que Que Você Faria Se Um Extremista Islâmico Chegasse Em você E falasse Assim Ó Você Não Acredita Em Alá Você Deve Ser Morto Beleza Pessoal Link Pra Você Ver O Vídeo Chocante Não Deixe Seu Filho Menor Ver Esse Vídeo Porque É Realmente É Pesado Certo Link Vai Está Na Descrição Do Vídeo Para Que Você Também Possa Ver Toda A Notícia Não Acredite Fielmente Na Notícia Como Está Escrito Aqui Mostrei Para Vocês Deus É Grande E Você Pode Confirmar Pela Própria Boca Dele Que Ele Fala Alá Ele Não Fala Deus Certo E É Totalmente Diferente Nosso Deus Do Deus Que Eles Acreditam Beleza Um Forte Abraço Fiquem Com Deus Qualquer Coisa Deixe Os Seus Comentários Nos Comentários Alguma Informação Adicional Alguma Coisa Que Você Acredita Que Eu Não Comentei Que Eu Deveria Comentar Enfim Coloque Alguma Coisa Se Você Quiser Nos Comentários Beleza Um Forte Abraço Fiquem Com Deus O Deus Do Amor O Deus Do Perdão O Deus Do Arrependimento O Deus Da Libertação É Esse Deus Que Eu Peço Para Você Ficar Jesus Cristo Amor Vida Não Essa Coisa Feia Que A Gente Vê O Deus Do Ódio O Deus Do Desamor O Deus Que Não Prega Arrependimento O Deus Que Não Prega Jesus Cristo Como Filho De Deus Certo Grande abraço a todos Fiquem com Deus